Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, é tão escuro do que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi marqueiro, minhas mãos de roça Eu não sou ator, nem um pouco de dinheiro Eu não tenho dinheiro, só levo comigo o meu cavalo ligeiro Ela escolou o meu peito e disse vaqueiro O meu pai era ator, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Ela escolou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai era ator, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu patrolaqueiro, minhas mãos de roça Eu não sou ator, nem um pouco de dinheiro Eu não tenho dinheiro, só levo comigo o meu cavalo ligeiro Ela escolou o meu peito e disse vaqueiro O meu pai era ator, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Ela escolou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai era ator, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Ela escolou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai era ator, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você